Cuidado pra não cair os pés pra baixo aí, né? Aqui, ó. Levanta com o remo, cara. Levanta com o remo, senhor. Ela tá de bar... É dessa... É dessa parte lá, ó. Ainda não é. Tá até lá. Parece que está lá. Aqui que vai ficar bom mesmo pra esconder agora. É porque... Não caça, não vai cabelar, não. Pera aí, cadê? Você tá filmando? Chega pertinho. E é cascavel mesmo? É, é cascavel. Cascavel. Gente, olha aqui. O Saulo achou aqui, debaixo das telhas. Uma cascavel. É a primeira aqui. Diz o galho que é a primeira cascavel encontrada aqui no rancho. O Saulo tá ali registrando ali com sua câmera. Olha lá, a língua. A língua dela. Depois ele vai tirar ela daqui e soltar ela. Não pode ficar nada, né? Joga dentro da água, senhor. Atravessa lá pro outro lado. Tá calmo ainda. Tô tranquilo. Viu, ela mexendo. Ó. Chegar mais pertinho. Quer ver o que eu faço? Quer ver? Não, não, não. Tá isso não, tadinho. Tá doido. Você tá doido? Eu vi aqui, é. A bicha tá gorda, viu? A Saulo vai mexer com ela ali pra tirar ela dali, gente. Vai dar um bote, viu? Vem pra cá, Cleide. Vem pra cá. Tá gorda, hein, Saulo? Olha. Olha. Ela é muito grande, olha. Tem um balde, não? Ali não? Com tampa? Pra tirar ela daqui, ó. Ela tá bem grande. Tá. A Saulo acha que esse bambu aí que você tá arrumando não vai, Benício. Você não vai conseguir. É o contrário, viu? Vai embora. Vai embora. Vai. Deixa ali andar, né? Não, vai querer... Vai debarater de novo. Não vou ver se a gente vai fazer. Olha. Olha o barulho do chocalho. Fala, Cleide. O chocalho dela é pequeno, né? Ela é nova. Ela é nova. É nova, é frotão aí. A Saulo tá armando bote, olha. É, mas até... Tá ameaçando. Ó. Olha. Vamos lá. Vamos lá.